Pastor Sila Malafaia faz um vídeo detonando JA e Piscila Alcântara. Veja esse vídeo, veja o que o pastor falou e deixe a sua opinião nos comentários. Você concorda com o pastor Sila Malafaia ou você discorda do pastor? Desde já agradeço e peço que você se inscreva no canal e fique conosco. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, meu poivo e minha poiva. Deus te abençoe, fique com o vídeo. Tem gente que fica indignado quando você está falando as verdades da palavra de Deus. E aí meu amigo, com a palavra de Deus é inegociável. Eu não negocio os princípios da palavra de Deus. Então, eu quero que você fique bastante atento, porque eu vou falar coisas aqui sérias. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Antes de entrar no assunto aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não me levantou para falar o que você quer ouvir. Não. Deus me levantou para falar aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Outra coisa, deixa eu falar aqui. Eu estou tão preparado. Calúnia, difamação, ofensa não me abala. Não me abala. Eu tenho consciência total do meu papel profético. Eu tenho consciência total do porquê que Deus me levantou nessa nação. Talvez muita gente aí, não era nem nascido. Ou então era fedelho. Quando eu já me posicionava, já era processado por movimento gay, ativismo gay tentou caçar minha credencial de psicólogo e vai por aí afora. Então, irmão, eu fico olhando porque, lamentavelmente, muita gente dessa geração nova, eles estão pautando suas vidas pelo momento, por informação e não por conhecimento. Redes sociais, ela é campeã em informação. E a maioria das vezes, lamento dizer, muitas informações deturpadas, mentirosas, sabe? E quando tem conhecimento das redes sociais, as pessoas desprezam. Elas desprezam, sabe? Porque demora muito. Demora muito. Conhecimento tem que analisar, pensar, verificar, meditar, juntar informações. Isso dá muito trabalho. O negócio é comidinha pronta e a vida não é comidinha pronta. Não é comidinha pronta. Então, eu vou falar aqui de coisas aqui muito importantes. Eu não vou falar de achologia, o que você acha. Eu não vim aqui falar de achologia. Eu vou falar de coisas que a Bíblia me diz. Você gostando, não gostando. Meu filho, não posso fazer nada. Meu compromisso não é com o que você gosta ou o que você acha. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu estou esperando chegar mais um pouquinho, mais um minuto e eu vou entrar aqui. A mistura do santo com o profano. E a partir daí, estou saindo do armário. Vocês vão ver o que eu vou dizer aqui hoje. Vocês vão ver o que eu vou dizer aqui hoje. Pode chamar, turma, que o negócio vai pegar fogo. Bem, então vamos lá. Vamos começar com a história. Vamos começar aqui com a história. Quando a gente está falando da mistura do santo e do profano, isso não é coisa do Novo Testamento, não. Aprenda. Agora, existe uma coisa chamada princípio. Princípio não tem data nem dispensação. O princípio, ele é as determinações de Deus. Para quem é seu povo ou para quem quer ser povo de Deus. O princípio não tem nada a ver se é do Antigo ou do Novo Testamento. Ele mantém a mesma linha. Então, o princípio que eu vou dizer aqui é que Deus abomina a mistura do santo com o profano. Preste atenção. Um dos cinco motivos que levou Israel a perecer no deserto. Um deles. Prostituição. Mistura com outras nações. Aconselho você, se quiser pegar um papel para anotar os textos, para você não achar que eu estou torcendo textos da Bíblia, e você ir anotando aí os textos que eu vou citar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 12, vai falar que Israel prefigura a igreja. E mostra que um dos motivos de Israel fracassar no deserto, e que você como igreja pode fracassar, é a prostituição no sentido de mistura. mistura do povo de Deus, a mistura do santo com o profano. E aí eu vou entrar logo direto e vou te mostrar na Bíblia. Eu fiquei nem entender. Como é que um cantor da música gospel, que ganha dinheiro com o povo de Deus, como é que pode introduzir música de profano, música de gente que fez até trabalho na macumba para ter sucesso, incitando, ensinando os nossos jovens à mistura, e essa gente vive do povo de Deus, com as suas músicas. Quer cantar o quê? Quer cantar a imundície do mundo? Então cai fora do nosso meio. Essa que é a verdade, meu irmãozão. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis, vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu estou citando a Bíblia. A pessoa vem, faz live, faz show, canta música profana, canta música evangélica. O que está ensinando essa geração nova? Que não há separação? O que estão ensinando essa garotada? Que tudo é uma mesma coisa? Ah, meu irmão! Oh, meu irmão! Vamos devagar com a louça! Olha o que é que Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15, eu vou citar. Estou citando para você. Já citei 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 12, para você ler. Já citei 2 Coríntios 6, do 14 ao 16, e agora vou citar Tito 2, do 11 ao 15. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha o que é que a graça ensina. Ensinando-nos que, deixando as paixões humanas, as cobiças humanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Que se entregou a si mesmo por nós para fazer um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Povo seu. Fala disto, exorta e ninguém te repreenda. Eu estou com a Bíblia. Olha o que é que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, o povo adquirido, a nação santa. Olha o que a Bíblia está dizendo, quem nós somos. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo de Deus, agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, agora já alcançaste misericórdia. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Agora preste atenção. Preste atenção para que a Bíblia é um show. Ela não deixa nada, não deixa nada para dúvida. Em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer para aquela igreja que tinha um camarada naquela igreja que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. e que ninguém fazia nada. Aí o apóstolo Paulo diz assim, tirai do meio de vós esse nico. Tira ele. Daí. Aí Paulo vai dar uma instrução. 1 Coríntios 5, do 9 a 11. Ele diz assim, já vos tenho dito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente que você não pode se comunicar com os devassos, com os roubadores, com os beberrões, senão seria vocês saírem do mundo. Isto é. A Bíblia não proíbe eu ter contato com as pessoas do mundo. Agora, olha o que Paulo vai dizer. Mas agora vos digo, não vos associeis com aquele que dizendo-se, irmão, for. Beberrão, devasso, que se prostitui. Com esse nem ainda com mais. O que é que Paulo está dizendo? Eu posso me associar na vida com as pessoas que não têm... Opa, opa, opa. Voltou, voltou aqui no Instagram. Quem entra uma ligação, não tem bloquear. Não bloqueia aqui. Então, Paulo, ele está dizendo o seguinte. Isso aqui é muito importante. Porque se você não quiser se associar com as pessoas, comprar, vender, negociar, ser funcionário de um ímpio. Ele está dizendo, senão você tem que sair do mundo agora. Você não deve se associar com aquele que for irmão, for. Devasso, pecador. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Eu estou te citando a Bíblia. Aprenda, meu irmão. A santidade é a qualidade mais atraente e a experiência mais intensa depois da experiência quando você entrega a sua vida a Cristo e é transformado pelo Evangelho. A santidade é a nossa bandeira. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. Santidade não é opcional. Santidade é a marca do cristão. Se afastar da imundice, se afastar daquilo que é abominável, se afastar daquilo que a Bíblia condena. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não só de vós mesmos? Olha, fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é? você é templo do Espírito Santo, você é habitação de Deus e você vim aqui com mistura, vim aqui querer botar no meio do povo de Deus o que é profano, a boca que louve e adora a Deus é a boca que está cantando música de ímpio, que não colabora com nada, que não santifica ninguém, e de gente que tem pacto com o diabo, eu fico indignado, meus irmãos, essa gente vive do Evangelho, respeite o povo evangélico, come do prato da igreja evangélica, recebe cachê quando vai na igreja, as suas redes sociais onde eles faturam é do povo da igreja, respeite o povo de Deus, respeite a palavra e vem botar imundice no meio do povo de Deus, ah, minha gente, ah, meus irmãos, onde é que nós vamos com isso? O que é que nós estamos ensinando a essa geração? Eu pergunto a vocês, o que é que nós estamos ensinando? Aonde nós vamos chegar? Agora, eu estou falando de mistura, eu estou falando do corpo como o templo do Espírito Santo, e aí, eu vou entrar em outro assunto, porque essas coisas estão muito linkadas nesse tempo, está virando moda agora, gente, criada no Evangelho, até filho de pastor, eu vou sair do armário, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou mostrar minha identidade sexual, eu sou livre, Deus me aceita como eu sou, deixa eu dar uma palavrinha para você, a igreja de Jesus está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, vou repetir, a igreja de Jesus está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, pecado na Bíblia é absoluto e não relativo, o que é isso? aprenda, enquanto você não se conscientizar do seu valor, você vai se entregar ao pecado por qualquer valor, o ser humano, depois da queda, ele se torna um ser desejante, a sua natureza é fraca, Paulo, vai dizer em Romanos, capítulo 8, do versículo 6 ao 9, eu vou sintetizar aqui para você, a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus e nem em verdade pode ser, os que estão na carne não podem agradar a Deus, olha, os que estão na carne, mas se alguém tem o espírito de Deus, se é que tem o espírito de Deus, não compartilha com isso, se não, não tem o espírito de Deus, isso aqui é Bíblia, isso aqui é Bíblia, meu irmão, eu estou falando de Bíblia, não estou falando de blá blá blá, o apóstolo Paulo em Galatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 18, diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, Deus está debaixo da lei, há uma guerra em mim e você, desde que o pecado entrou no mundo, o desejo da minha natureza e a vontade de Deus, o desejo da minha natureza e o espírito santo, em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que é no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida não é do pai, mas do mundo, o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, cobiça da carne, tudo o que eu desejo da minha natureza, cobiça dos olhos, aquilo que me atrai com mais força e poder, sexo, dinheiro e poder, quem quer viver segundo o que a sua natureza quer, não agrada a Deus, não agrada a Deus, vai passar, gente, Jesus venceu na tentação, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba, foram as três coisas que o diabo tentou derrubar, agora escute isso que eu vou te falar, escute, está em 1 Coríntios 10,13, não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus que com a tentação vai dar o escape e Deus não permite eu ser tentado acima daquilo que eu posso, então pastor, porque eu pequei, porque eu quis, porque eu quis, essa aqui é a verdade, agora, ah meu filho, eu vou analisar essa história que agora eu estou saindo do armário, eu vou analisar a Bíblia, eu vou ler aqui e vou analisar que é muito interessante esse negócio, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, eu vou citar o texto lendo e vou analisar com vocês, diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, e é o que alguns tem sido, mas havéis sido lavados, mas havéis sido santificados, mas havéis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus, aguça seu ouvido, olha o que eu estou ouvindo aí, não, eu, eu, eu tenho, é, eu, eu, eu sou homem, biologicamente, mas a minha identidade sexual, sabe, não é hétero, é homo, é gostar de outro homo, eu, 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 eu já tentei de tudo, e agora, eu saí do armário, então você está querendo dizer para mim o seguinte, da mesma sorte, de que um camarada, que tem relação homossexual, por estar na igreja, não consegue vencer, tem que mostrar que é, o texto inclui outras categorias, o devarço, aquele que transa com 3, 4 mulheres, sabe, aquele que vive na devarsidão, na pedofilia, sabe, olha só, eu não consigo vencer isso, então vou sair do armário, é isso aqui, adúltero, está aqui, o cara que tem amante é casado, olha, eu tenho uma amante há 20 anos, eu não consegui vencer isso, então, eu vou sair do meu armário, e vou, olha, eu não consegui sair, entendeu, eu não consigo deixar, o meu amante, seja homem ou mulher, então, eu vou assumir isso, o beberrão, olha, eu, eu tentei, me livrar da bebida, e como eu não consigo, então, eu agora vou sair do meu armário, e vou vir, e declarar, que conversa afiada é essa, sabe por quê? Porque não querem fazer a vontade de Deus, porque não querem submeter a palavra, porque não querem, se afastar do pecado, preferem ceder o curso da sua natureza, e vem aqui com essa desculpa fajuta, tá, eu, qualquer um, qualquer um, ou você pensa que é fácil alguém largar a bebida, ou você pensa que é fácil o cara que tem uma amante há 20 anos, e vir para o evangelho e largar isso, hã? Você pensa o que é que isso é fácil? Onde está o poder do evangelho? O Paulo está dizendo, ó, é o que alguns têm sido, não são mais, havês sido lavados, havês sido justificados, havês sido santificados, olha o que que diz aqui, irmão, é a palavra, lavado, isso é, limpeza, purificado, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito de Deus, é Deus que liberta o homem da prática do pecado, seja do adultério, da prostituição, do homossexualismo, tá, da embriaguez, de uma vida devassa, quem liberta o homem, é o evangelho, não vem aqui adaptar a Bíblia, para a gente, que quer dar vazão à prática do pecado, e viver a iniquidade, vamos deixar de conversa fiada, o evangelho é poder de Deus, para transformar a pessoa, o evangelho é poder de Deus, para libertar qualquer desgraça, e qualquer prática, e se alguém não quer, mas quer dar lugar à sua cobiça, quer dar lugar ao curso da sua natureza, não vem aqui arrumar desculpa, dizendo que a igreja não ama, que pastor não ama, e que é um evangelho de ódio, está precisando ler mais a Bíblia, tem alguém que tem mais amor do que Deus, tem alguém que tem mais amor do que Jesus, Jesus no evangelho de Mateus, falou mais sobre inferno do que sobre o céu, o Deus que ama, condena, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, e morte aí é a condenação eterna, o Deus que perdoa, que transforma, que liberta, é o Deus que vai botar a gente no inferno, que teologia é essa, a teologia, que você vem para o evangelho como está, fica como está, isso é evangelho religioso, que não muda, que não transforma, que não liberta, que não modifica a vida de uma pessoa, e aí sabe o que é que eu fico espantado? Alguém diz, olha, eu vou assumir agora a minha homossexualidade, vou sair do armário, um monte de crente, parabéns, olha, estamos com você, conversa, era para repreender, é para não entrar na rede dessa gente, você tem que ter prazer em dizer, eu sou homem, um dia eu vou casar com uma mulher, e vou construir uma família, e vou ser vitorioso, abençoado, eu sou mulher, um dia eu vou casar com um homem, e vou construir uma história, estão abrindo concessão para o pecado, pecado na Bíblia absoluto, meus senhores, pecado leva para o inferno, pecado separa o homem de Deus, e nós estamos aqui nesse joguinho, sabe, não, ideologia de gênero, ideologia, uma teoria, não é ciência, o sexo é biológico, a criança quando nasce, tem uma predisposição, para herdar características do sexo que veio, blá blá blá, isso aqui é ciência que eu estou falando, a sexualidade nas diferentes espécies, cumpre três funções principais, inclusive na humana, dualismo, dois diferentes, complementariedade, dois diferentes, que se completa, e fecundação, hum, aqui, as três, as três funções principais da sexualidade, pega o homossexualismo e põe aí, dualismo, dois diferentes, mentira, dois iguais, complementariedade, dois iguais não se completam, fecundação não existe, que papo é esse, quer viver no pecado, quer viver no adultério, quer viver na prostituição, solteiro tendo relação com namorado, com namorado, quer ser homossexual, quer viver da número 1 a 51, quer viver no roubo, na trapaça, viva, mas não queira adaptar o evangelho, para essa vida de pecado, essa que é a verdade minha gente, nós estamos abrindo concessões, palminha, coraçãozinho, para o cara que vem, e diz, eu vou assumir, eu vou assumir, o que eu sou, vai se converter, vai se arrepender do seu pecado, vai pedir graça e misericórdia a Deus, eu não liberto ninguém, eu não mudo vida de ninguém, quem muda, é Jesus, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, isso é evangelho, o evangelho, é o poder de Deus, para transformar, todo aquele que nele crê, agora, querer adaptar, então nós vamos ter, nós vamos ter, a igreja dos adúlteros, eu não consigo me libertar, entendeu, eu tenho duas amantes, então, eu vou fazer uma igreja para os adúlteros, tá, aí nós vamos cantar, vamos louvar, a Deus, Deus sabe, como é que eu sou, então vamos ter a igreja dos adúlteros, aí, vamos ter a igreja dos que se prostituem, não são casado, papa, a namorada, ou namorado, eu não consigo largar, a sexualidade que eu tenho com a minha namorada, então vamos fazer, uma igreja dos que se prostituem, olha pastor, eu, eu não consigo, eu sou um 171 qualificado, eu dou golpe em todo mundo e roubo, eu não consigo me libertar, então, vamos fazer a igreja dos 171 qualificado, eu não consigo me libertar da homossexualidade, então vamos fazer a igreja homossexual, vamos parar com essa palhaçada, essa vergonha, o evangelho denuncia o pecado, o evangelho não se quaduna com o pecado não, o Deus que ama o pecador abomina o pecado, amamos sim as pessoas, mas amar não significa dizer amém para o que elas fazem, amar não significa abaixar a cabeça para elas, amar é confrontar, dizer, você está errado, você está no caminho errado, seu caminho é do inferno, seu caminho é da condenação eterna, se arrependa, volte para Deus, que que é isso meus amigos, que que é isso meus irmãos, deixa eu beber um pouco d'água, é essa, sabe, é essa, tá, é essa, que é a verdade, eu tenho visto gente, eu tenho 61 anos, eu nasci no evangelho, o evangelho, não precisa você ver, se vai dar certo ou não, o evangelho já foi experimentado, eu, na minha história evangélica, eu já vi assassinos, traficantes, viciados em cocaína, crack, devassos, homossexuais, adúlteros, eu já vi, gente que se prostitui, pedófilos, eu já vi todo tipo de gente, ser liberta, e transformada, porque se não houver mudança de vida, não tem evangelho, se não houver libertação, não tem evangelho, se não houver uma mudança radical, não tem evangelho, eu não estou dizendo que eu não erro, meu irmão, pelo amor de Deus, uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado, esse aqui é o problema, errar eu também erro, pecar eu também peco, mas uma coisa é você tentar arrumar uma desculpa, e tentar dar uma satisfação, para a sua prática de pecado iníqua, e o povo de Deus, ainda vem bater palma, ainda vem aumentar os seguidores, era para ser repreendido, você está envergonhando o teu pai e tua mãe, você está envergonhando a igreja de Cristo, você nasceu no evangelho, o que você é, é a igreja que deu a seus pais, e nós estamos aqui, batendo palma, para o pecado e para a pouca vergonha, que conversa é essa meus irmãos, onde é que nós vamos parar, que evangelho é esse, olha o que diz a bíblia, eu vou para a bíblia, Romanos capítulo 1, isso aqui é a bíblia, Romanos capítulo 1, vamos para a bíblia, eu creio nela, versículo 26 em diante, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, isso aqui chama-se paixões absurdas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, é a natureza, a natureza da mulher, é querer o macho, ela se completa no macho, e semelhantemente também, os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa, que convinha do seu erro, e como eles não se importaram, em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, a bíblia chama essas práticas de sentimento perverso, eu estou lendo a bíblia, eu creio nela, para fazerem coisas que não convêm, eu não consigo me libertar, onde é que está o erro, em você ou no evangelho? eu garanto que é em você, porque o evangelho continua o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Jesus Cristo é o mesmo minha gente, Jesus Cristo não mudou, ele liberta o miserável, desgraçado, que chega a ele, um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Senhor, é o que diz a palavra, e eu creio, e eu creio, e eu creio, eu amo as pessoas, a minha igreja tem um setor exclusivo, para atender essas pessoas que querem, ajuda, que querem ajuda, eu tenho um departamento só para isso, aqui não tem o hipócrita, todas as pessoas são bem-vindas na igreja, todas elas, mas vou repetir, porque pode ser que chegou alguém agora, a igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, a igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, a igreja é o reino de Deus na terra, é a agência do céu na terra, a igreja é luz, e luz brilha nas trevas, a igreja veio para combater o pecado, a igreja veio, como diz Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a igreja é um agente de transformação, de mudança de paradigma, de mudança de estilo divino, onde não há transformação, não existe evangelho, evangelho para você vir como está, e continuar como está, não é evangelho, é religião banal, que não funciona, a grandeza do evangelho, é mudar a vida de pastores, de homens, de ovelhas, é isso, eu não mudo, eu também fui mudado para o evangelho, eu não tenho poder em mim, eu preciso de dar atenção e vazão ao Espírito Santo, para vencer as cobiças da minha natureza, ou você pensa que eu não tenho, que conversa é essa, ou você acha que eu deixei de ser um ser humano com fragilidades, o que Jesus fala, é Jesus meu irmão, o que Jesus fala em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, a natureza humana é fraca, a Bíblia manda você enfrentar o diabo, mas a sua natureza, 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição, 2 Timóteo 2, 22, foge dos desejos da mocidade, tudo que é da minha natureza, eu tenho que dar o pé, não tem pastor, não tem santo, não tem profeta, não tem ninguém, se eu der vazão à minha natureza, eu sou dominado pelos desejos da minha natureza, essa é a verdade, essa é a realidade, eu queria fazer um desafio aos jovens, que transformados pelo poder do evangelho, transformados pelo poder do evangelho, eu queria incentivar vocês, use suas redes sociais, para dizer, eu fui transformado por Jesus, e sou homem, torando, ou se está namorando, ou se vai namorar, aí você diga, eu estou namorando uma menina, eu a amo, ela me ama, e no futuro eu vou me casar, e construir uma família, quero desafiar as moças evangélicas, e dizer, eu sou mulher, e vou me casar com um homem, e construir uma família, fale isso nas suas redes sociais, nós estamos sendo pressionados pelo pecado, e essa gente que quer adaptar o evangelho ao pecado, manifesta moçada, nas suas redes sociais, manifesta, tá, eu amo as pessoas, que vivem no pecado, mas eu não concordo com suas atitudes, essa que é a verdade, eu amo todos aqueles que são devassos, eu amo todos aqueles que adulteram, eu amo todos aqueles que vivem na prostituição, eu amo todos aqueles que vivem no homossexualismo, eu amo o homem pecador, mas não vem aqui pedir para me alisar e passar a mão, e concordar com o pecado, e com a iniquidade, porque o pecado é uma afronta, a santidade de Deus, eu vou fazer uma oração, quem sabe tem gente aqui, que está me ouvindo, e está precisando de libertação, está lutando na igreja, aí vem uma palavra dessa do inferno, para adaptar o evangelho, a vida devassa e de pecado, quem sabe alguém, que quer voltar para Cristo, quem sabe alguém envolvido em coisas terríveis, e você diz, eu preciso, eu preciso de uma libertação, ou Deus me ajuda, porque meu irmão, meu querido, qualquer um de nós estamos sujeitos a tudo isso, qualquer um de nós, sabe, nós somos seres humanos frágeis, qualquer um de nós, qualquer um de nós, qualquer um de nós, aqui, olha o que eu me pauto, aqui, é a palavra, não é blá 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 não, é a palavra, não é argumento filosófico não, é a palavra, é isso aqui, é a minha bússola, é isso aqui, é esse aqui, aqui está, a vontade escrita de Deus para o ser humano, é a palavra de Deus, agora fica aí gente aí pregando um evangelho, desculpa a expressão, não é evangelho, uma teologia vagabunda, sabe, proteger, não, vem como está e continua como está, não tem problema não, no final, Deus leva você para o céu, eu não estou preocupado, sabe, se eu estou agradando, se tem alguém aqui me xingando, se tem alguém aqui me caluniando, obrigado, até, por você que está irado, mostra que eu estou com a verdade, porque a verdade do evangelho incomoda trevas, mas eu vou orar, eu vou orar agora, eu não sei o que é, eu não sei qual é o problema, mas eu creio, eu creio, que Deus tem poder, Deus tem poder, de libertar você, de mudar a sua vida, Senhor em nome de Jesus, eu não conheço pessoas que estão aqui falando, escrevendo, assistindo, gente, que tem clamado a ti, pedindo Deus me liberta das drogas, me liberta do homossexualismo, me liberta da vida devassa, me liberta do adultério, me liberta dessa amante, que está destruindo o meu casamento, me liberta, Senhor Deus, estar namorando, e tendo relações sexuais, com a minha namorada, vivendo em pecado, me liberta do cigarro, me liberta da bebida, muda a minha vida, Senhor, eu concordo, eu declaro uma nova vida, eu declaro libertação, eu declaro que Deus vê o teu coração, desejoso, de servir ao Senhor, eu declaro vitória, e concordo, com a sua vitória, em nome de Jesus, eu só quero dar um conselho a você, oração, e atitudes, você quer? vem para a igreja, você quer? leia a Bíblia, você quer? você quer? você quer? ore, lute, clame, jejue, o evangelho não tem fórmula mágica, o evangelho não tem fórmula mágica, o evangelho é poder de Deus, para salvar, e libertar, qualquer pessoa, qualquer pessoa, eu quero deixar mais um texto, para encerrar minha palavra, porque tem gente brincando com coisa séria, eu quero deixar, um texto para vocês, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, palavra, do nosso Deus, que diz assim, mas quanto aos tímidos, sabe o que é tímido? é aquele que conhece o evangelho, vai até para a igreja, mas nunca tomou uma decisão de servir a Deus, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, eu não acredito em nada disso aí não, eu não creio nisso aí não, aos abomináveis, tá, corruptos, sabe, gente má e perversa, vai ouvindo, homicidas, assassinos, hã, aos fornicários, fornicação aqui, é porneia, é todo o pecado da área sexual, isso é, solteiros que tem relações sexuais com outros, casados que tem relação sexual fora do casamento, e homossexualismo e pedofilia, em toda a prática sexual fora do casamento, tá dizendo aqui, fornicários, aos feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, isso aqui é a Bíblia, quem vive nessas práticas, não sou eu não, eu não boto ninguém no céu nem no inferno, é a Bíblia que fala, quem vive nessas práticas, vai para o inferno, não sou eu, eu não ponho ninguém no céu nem no inferno, pode ter certeza disso, eu só posso pregar, o que a palavra de Deus me diz, o que o Evangelho me diz, Deus abençoe, eu quero convidar vocês, não cedem não, um minuto só, que eu já vou terminar, um minuto, um minuto, hoje, 21 horas, a minha esposa, a doutora Elisete Malafaia, vai estar falando com a irmã Sara Hayash, a mãe do Theo, o Theo, estou falando o nome dele certo, o Theo Hayash, o que comanda o Descende, é a mãe dele, a influência dela sobre ele, hoje 21 horas, como é que é a Elisete, é no Instagram da Elisete, como é que é o Instagram da Elisete, arroba Elisete Malafaia, ela vai falar para as mulheres, e amanhã, 8 da noite, pelo meu Facebook, não é por aqui, nem por Instagram, nem, nem por, meu Facebook não, desculpa, pelo canal do YouTube, nem Instagram, nem Facebook, pelo meu canal do YouTube, e o advec.org, 38 anos do meu ministério, não cheguei agora não, filho, você não sabe nada da minha história, 38 anos do meu ministério, amanhã, de 8 às 10 da noite, vai ter uma turma comigo, o Cláudio Duarte vai estar, eu vou ter vários cantores, a Midian, vou ter a Josiane, o Nani, e vai por aí afora, a minha esposa, vai estar tudo aí, é de 8 às 10 da noite, vou fazer uma retrospectiva importante, você ver o que eu vou fazer, e falar, e a obra social que nós temos, que Deus abençoe você, repete comigo, em nome de Jesus, repete aí, em nome de Jesus, nenhum mal, me sucederá, nem praga alguma, chegará, a minha casa, que Deus guarde você, Deus guarde a tua família, Deus guarde a tua casa, eu estou declarando aqui, que em nome de Jesus, essa praga, essa pandemia, cesse na nossa nação, e que venha um dia de prosperidade, e benção, para a nação brasileira, que Deus abençoe a todos, um abraço, tem tanta gente aqui, que não é brincadeira não, tá, a Marina Alva, a Isabel, o Edgar, sabe, a Sueli, né, aqui tem gente, a Márcio, o Indison, a Gleice, eu estou aqui olhando para os dois, que eu estou no Facebook e no Instagram, tá, está aqui o Douglas, a Isaura, a Grace Lopes, está aqui a Suzana Souza, tá, está aqui a Albertina Simone, o nome da minha mãe, tá, está aqui a Yolanda, Ivan Eide, né, olha aqui quanta gente, tá, muita gente, muita gente, muita gente, André Guerra, tá, Luciene Ramos, eita, está aqui o Célio Augusto, tá, a Tainara Oliveira, está todo mundo aí, Lady Jane, tá aí, William, Coelho, tá tudo aí, ó, toda a turma, Deus abençoe, Deus te guarde, vamos viver, uma vida, para Deus, eu, eu fiz uma declaração aqui, vou repetir no final, muito interessante, muito interessante, a santidade, é a qualidade mais atraente, e a experiência mais intensa que podemos ter, depois da conversão, a igreja, está aberta, para todos, mas não está aberta, para tudo, quero deixar isso aqui, bem claro, Deus abençoe a todos, paz, em paz, me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes, repousar, com segurança, amanhã, eu tenho um vídeo sensacional, eu vou falar, a Globo, passou do limite, do absurdo, vou mostrar para vocês, para vocês, fatos, num vídeo, amanhã, muito, muito interessante, um abraço, Deus abençoe a todos, quem quer escrever aí? Vai escrever aqui, um salve,